Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo o tutorial da música Eu Te Vejo em Tudo, tá? Do Ministério Casa Worship, tá? Esse tutorial foi escolhido por vocês, né? Vocês comentaram em uma das minhas postagens, e aí eu olhei lá, analisei, vi que tinha um monte de curtida, tudo mais, um monte de comentário no pedido da menina, e acabei aí, então, acatando o comentário, tá bom? Então não esqueçam de comentar, porque eu leio, tá? Como eu já falei, ok? Bom, a música, tá? Ela está em lá bemol, ok? Eu sei que muita gente aí entrou nos sites de cifra, achou uma tonalidade meio esquisita lá, mas é lá bemol, tá bom? Então, assim, a gente vai trabalhar ela na tonalidade original, ok? No arranjo original, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos lá, então? Ah, e a cifra está na descrição, hein? Vamos lá. A introdução, eu vou passar os acordes aqui com calma, tá? Essa música, ela é tocada na região grave do teclado, tá? Então, assim, como vai o piano e pede, né? Tá vendo? Aquele clima, aquela coisa, mas... Então, assim, ela é uma parada mais pianinho, mais de boa, mais segurando o acorde mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Introdução, é... Ré bemol Depois, Lá bemol Depois, Fá menor Ré bemol E Lá bemol Aí, agora vem... Aí, agora vem Ré bemol Aí, vem Ré bemol Ré bemol E Lá bemol Ok? Agora, vamos pegar aqui, então, a melodia da introdução Vocês desculpem se eu estava falando assim, é porque ainda estou recuperando a respiração aqui, tá bom? Vamos lá, então O Isaac também, né? Apareceu na tela as notas Eu vou dar uma pausa e ver, tá bom? Vamos para a introdução? Introdução aqui Tendo em base que esse é o segundo Dó do seu teclado de 5 oitavas, tá? O teu teclado de 5 oitavas começa aqui Vai fazer aqui, ó Beleza? Devagar, ó Beleza? Aí, você vai cair no Lá bemol aqui, ó Tá? Vou fazer mais uma vez, ó Ok Cai no Lá bemol aqui Agora, vai vir para o Fá menor Tá, então, ó Tá? De novo, ó Ok? Vamos até essa parte? Beleza? Então, vamos continuar, então, tá? Vai dar isso aqui Então, ó Bem devagarzinho Eu vou fazer aquele esquema De tocar com o dedo Que o pessoal fica me criticando aí na internet Mas que ajuda você iniciante Vamos lá Pegou Aqui Tá vendo? Ok Vou fazer devagar agora Vamos para a segunda parte agora Ó Ó, aqui tem uma diferença Que ao invés de a gente subir Aleluia Não, vai ser Aleluia Tá? Então vai fazer, ó Entrou aqui Beleza? Preste atenção nisso, tá? Na segunda parte faz Na segunda parte começa agudo, ó Aí vai para o grave Tá? Vou fazer devagar essa parte Vamos lá Beleza Ok Suave, tá? Se você quiser fazer um pouco mais incrementado Será que eu acho que não precisa, né? Fica aí Quem já toca mais Zinho solto aí Já se vira, né? E também eu vou ficar muito tempo nessa introdução O tutorial vai ficar muito longo Vamos partir para a música Tá? Então acabou aqui, né? É Ok Vai entrar então aqui Vamos fazer por parte, tá? Fá menor Eu te vejo em tudo Lá bemol com baixo em dó Na formação das nuvens Tem você e Ré bemol Tá? Aí o tecladista Ele faz uma parada assim, ó Ele tá tocando mais grave, né? Ele não tá tocando nessa região, né? Ele tá fazendo aqui, ó Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens Tem luz Tá nessa região Aí ele faz Tá vendo? Aí cai no O Fá menor O Fá menor de novo O Fá menor Lá bemol com baixo em dó, né? Da brisa Que vem do amanhez E Ré bemol, tá? Não sei muito bem a letra Imagina isso, né? Tá, vamos lá Aí agora vai vir a outra parte Que é Na dança do mar, tá? Vai ser Ré bemol Na dança do mar Sempre Eu tô tocando aqui Mas é sempre região grave, né? Na dança do mar Tá vendo? Ré bemol Fá menor E Lá bemol, tá? O piano virtual Eu coloquei ele pra ficar em bemol Só que o perturbado Voltou pro sustenido sozinho, tá? Mas os acordes são todos bemóis Tá? Então vamos lá Na dança do mar Beleza? Ré bemol Ó, Ré bemol Fá menor Lá bemol Beleza? Ouça a sua voz Fá menor Ré bemol Lá bemol Tá? Não se preocupe Porque tem a cifra aí na descrição Fá menor Ré bemol Lá bemol Aí canta Posso ver Criar Aí vai ser Ré bemol A vida Mi bemol Lá bemol Tá? O que eu queria falar de observação? Essa parte da dança do mar aqui Do começo Ela é diferente da segunda parte, tá? Então assim Eu também estranhei Mas é diferente a forma de tocar Então Eu vou tentar Cantar o lá Até essa parte Vamos lá Eu te vejo em tudo Na formação Das nuvens Tem você Aí lembra da fase que o tecladista faz? Beleza? Beleza? Ouça o seu sussurro Na brisa que vem do novo amanhecer Sem cantar não Segura o ré bemol Tá? Na dança do mar Ouça a sua voz Ecoar E ao seu soprar Posso ver Criar A vida Beleza? Aí ele faz um negócio aqui Que é Antes de entrar, tá? Que é Si bemol Dó Mi bemol Tá? Beleza? Até aqui Vamos dar então Continuidade na música Ela vai voltar, tá? Eu te vejo em tudo Na formação Das nuvens Tem você Mesma ideia Fá menor Lá bemol com dó Ré bemol Aí vem O su seu sussurro Mesma repetição de acorde Na brisa Na brisa Eu não sei se cantar essa parte Que vem do amanhecer Beleza? Ó Agora nessa parte Da dança do mar Vai vir diferente Vai ser Ré bemol Na dança Fá menor Lá bemol Direto Entendeu? Então vai ficar Na dança do mar É ouça a sua voz Ecoar Sempre Ré bemol Fá menor Lá bemol E ao seu Supra Vê Aí vai vir agora O finalzinho Do outro jeito, né? Posso V Criar Ré bemol Mi bemol Lá bemol Lá bemol Com quarta E lá bemol De novo, tá? Então vai fazer Posso ver Criar A vida Beleza? Até aqui, tá? É suave Tirando assim Que a música Tá em lá bemol Muita gente vai ter dificuldade Mas não é impossível Tocar em lá bemol Ainda mais que não tem Dedilhado Não tem grandes frases Não tem nada Então assim Se esforça Pra conseguir pegar No tom original Toca em cima Da música Junto Isso é um exercício Pra você Tá bom? Vamos dar continuidade Agora vai vir Aquela parte Do aleluia Tá? Ré bemol Aleluia Lá bemol Fá menor Ré bemol Lá bemol A gente canta Ré bemol Mi bemol Fá menor Ré bemol Mi bemol Lá bemol Você deve estar bravo De falar tanto bemol Vamos lá? Aleluia Toda criação A cantar Beleza? Aleluia Toda criação Te louva Vocês viram que eu ainda estou sem voz, né? Mas É isso aqui Beleza? Aí agora Vai vir a outra parte mais alta lá Que é Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Tá? Então você vai terminar aqui, né? Aleluia Toda criação Te louva Segurou o lá bemol A música vai subir E vai no próprio lá bemol Tudo que eu Muito alto Não estou conseguindo cantar, né? Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Beleza? Lá bemol Depois Fá menor Do menor ao maior Que vergonha Me faz lembrar você Ré bemol Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Depois vai pra Si bemol menor Só penso em você Aleluia Então eu vou falar os acordes aqui Que eu estou querendo rir Já estou rindo, né? Lá bemol Fá menor Fá menor Ré bemol Aí Bbm Beleza? Aí repete, né? É fácil aqui, gente, né? Mas você que vai tocar essa música deve conhecer ela melhor do que eu. Beleza? E aí depois vai vir o final, tá? O final vai ter também uma diferenciazinha aqui no final, que é o Aleluia. Aí esse final do Aleluia aqui, ele vai ser um pouco diferente, tá? Então vai ser, ó. Aleluia, toda criação a cantar. Tá um pouco diferente da outra parte, tá vendo? Aleluia. Vamos pegar? Ré bemol, Fá menor, Lá bemol. Fá menor, Ré bemol, Lá bemol. Aí agora vai, esse finalzinho vai ser Ré bemol, Mi bemol, Fá menor, várias vezes. Vai fazer. Aleluia, toda criação te louva. Aí repete. Toda criação te louva. Acaba em Lá bemol. Aí depois faz aqui um Ré bemol com Lá bemol. E aí acaba em Lá bemol. Vamos fazer devagarzinho? Vamos lá. Ó. Aleluia, Ré bemol, Fá menor, Lá bemol. Toda criação. Fá menor, Ré bemol, Lá bemol. Olha as mensagens chegando aí, no meio da gravação. É, grupo de alunos. Ré bemol. Ré bemol, Mi bemol, Fá menor, tá? Aleluia, aleluia, né? Toda criação, Ré bemol. Ré bemol, Mi bemol, Fá menor. Repete. Toda criação, Ré bemol, Mi bemol, Fá menor. E aí, pra finalizar, vai ser Ré bemol, toda criação. Tá? Ré bemol, te louva. Aí cai no Lá bemol. Fá. E aí, do Lá bemol, você vai fazer aqui um Ré bemol, com baixo em Lá bemol. E depois vai terminar no Lá bemol. Tá bom, gente? Vocês desculpem, é porque ainda tô, ainda no processo de recuperação. Tem hora que dá umas faltas de A, umas tosse. Aí eu tenho que dar uma parada aqui. E quando eu começo a falar muito, eu começo a tossir. Mas eu tô recuperando, eu tô quase lá, tô quase lá. Logo, logo eu tô 100%. Tá bom? Então, assim, ó. Ah, mas essa música aqui não é difícil, tá? Você só precisa vencer a barreira de tocar em tonalidade bemol. Você tem que lutar contra isso, tá? Você que é aluno do curso, hein? Vigie, hein? Tem que tocar em Lá bemol, tá bom? Aí depois, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo tocando junto com a música. Um outro vídeo, porque nesse não dá, tá? E aí, é bom que vai dar pra vocês verem certinho, tá bom? Eu gostei dessa ideia. Apesar do YouTube me mandar um monte de penalidade quando eu toco em cima de uma música aí. Mas eu vou tentar fazer pra melhorar um pouco pra vocês também, tá bom? Então, assim, eu vou gravar um outro vídeo ainda essa semana, né? Tocando também uma outra música que já tem no canal. Eu vou gravar vídeos tocando músicas que tem no canal. Porque aí vocês conseguem ver como é que fica a execução, tá bom? E aí depois eu vou ver se eu faço dessa e de outras, tá gente? Gente, eu agradeço cada um de vocês aí, né? Que tem orado pela minha recuperação, tá bom? Eu realmente passei alguns momentos ruins aí. Mas Deus foi fiel na minha vida, teve misericórdia da minha vida. E eu tô aqui ainda, tá bom? Então, agradeço a oração de vocês, tá? E você que quer ser o meu aluno, entra aí na descrição. Tem o link do meu curso, tá bom? Você vai poder estudar comigo. Vai poder tirar dúvida comigo. Tem o professor Juliano que trabalha comigo também, que atende aluno. A gente é uma equipe, né? A gente é uma equipe. O português fica feio, mas é isso. Nós, melhorou agora, somos uma equipe, né? Eu e o Juliano somos a equipe Curso de Teclado Online. E nós temos horário de atendimento. Eu atendo aluno das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. Então, se você comprar o meu curso, você vai ter o meu atendimento no WhatsApp. Vai poder mandar vídeo, pedir avaliação e tudo mais. Então, não é só vídeo aula. Você vai ter um professor, tá bom? Fica aqui meu convite para você, tá bom? Um abraço a todos vocês. Lembrem, então, cifra na descrição. Deixe seu like e até o nosso próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tchau!